É isso aí, começou a guerra! É guerra hoje! Chegou o dia mais importante do nosso ano, jogo de volta contra o Botafogo Muro Milotado, festa total, 100 mil pessoas entrando no estádio, que noite, que noite Tem que jogar bola hoje, hein? Com essa recepção, não tem nem o que reclamar Tem que jogar bola, vou falar pra vocês Tô nervoso, como eu nunca fiz Jogue bola, é só isso que eu falo, jogue bola que o resultado vai ser merecido Jogue hoje com raça, com vontade que a torcida tá aí pra apoiar, vamos junto, é nóis Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, comenta aí Bora lá que o jogo já tá rolando, valeu? Ah, vai tomar banho! Porra, Luiz Gustavo! Aí! Vai, Luiz Gustavo! Porra! Caramba, mano! Ah, vai te ferrar, tio! Porra, mano, não tem condições! Esse tiquinhaca acabou com o São Paulo, mano! A manhã ele fica jogando bola pra final, matou a bola no peito Joga pra frente, quer sair jogando com bola, mano? Vai te ferrar, mano! Os caras não estão entendendo que hoje é jogo de campeonato É pra jogar sério, porra! Porra, mano! Matou! Se livra da bola, tira daí! Tá vendo que o cara tá pressionando forte, cara? Porra, mano! Porra, hoje era jogo erro! Olha aí, mano! Ó, sozinho! Passa lá, mano! Ah, vai te ferrar! Vai, porra, banho, mano! Porra, mas o Valdiria também, mano! Ah! E não... E ninguém voltou pra mais cala no ar ainda! Mas não, assim... É azar também, que o cara espalma e a bola vai na cabeça do cara sair tinho, porra! Mas azar o caralho também! Porque pensa, porra! Joga direito, mano! Ah, ele não espalmou! Ele amorteceu, ó! Ele amorteceu! Ele amorteceu, ó! Ah, viu? Ah, viu? Ah, mas é foda! É o erro! Amorteceu! 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 É, mano! Não vou preocupar, Rafael! Mas tem goleiro que ia lá com as duas mãos e, ó! Toma! É minha! Para! Tem goleiro que ia lá, ó! Pá! É minha! Para, meu! Foda, mano! Foda, foda! E que povo, vida! Ô, meu! Tá bom! Pênalti, caralho! Calma, mano! Calma, calma! Porra! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Pênalti, porra! Pênalti! Mão, caralho! Calma! Sim! Eu posso sair do rádio? Não, 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 não! Tem que ser... Tem que estar aqui, né? Eu não queria ver, não, cara! Ele desceu, cara! Ele desceu e ele fez isso, cara! Mano, o Lucas não tá jogando nada! É isso que é foda! O Lucas tá jogando rádio! É o maior nome do São Paulo! Ele vai bater o pelo decisivo! Mundo! Todo mundo! Energia positiva! Pessoa, Lucas! Pelo amor de Deus, Lucas! Lucas, não é na sua hora que você voltou, não, cara! Você voltou pra fazer história, mano! Empata esse jogo que a gente vai buscar a virada, mano! Ah, não acredito, mano! Não acredito, cara! Não dá, mano! Não dá, cara! Aí não dá, cara! Não tem condições! Levanta, 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 porra! Porra, que levanta, tio! Pelo amor de Deus, vai bater um pênalti mal, desprecente em outro lugar, cara! Porra, o ponto daquele tamanho da Lucano tá no meio do gol, o moleiro nem saiu, ó! Ah, para aqui! Ah, pelo amor de Deus, cara! Porra, vai bater no meio pra aqui, bater tão alto assim, cara! Cê é doido, cara! Não creio ainda, o Lucas tá mal, cara! Porra, mano! A gente tem que cerrar a lista, cara! O cara já não tá jogando um tempo, tá vendo o psicológico do cara, você vem dentro do jogo, ele tá mal, mano! Pô, o goleiro já caiu, é só virar o pé, não sei o que é doido! Segura o mato! Caralho, caralho! Meu porra! Que novo, cara! Faz o gol, mano! Pelo amor de Deus! Que novo, cara! Caralho, mano! Porra, toda a chance de desperdiçar nesse caralho! Porra! Não vamos ganhar desse jeito, mano! Cabecinha, bola, porra! Não tem condição, não! Mano, que falta de vontade que vai na bola, mano! Coloca o corpo na frente da bola, mano! Coloca o corpo! Coloca o corpo na frente da bola que cê põe o gol, mano! Falta de vontade, cara! Pelo amor de Deus, mano! E ainda esses caras falaram pra mim que vão ficar 2025, 2026! Pelo amor de Deus, mano! Cê é doido, cara! A gente tem que tocar na mão na volta que não existiu! E vem São Paulo com o André! André protegendo lá na esquerda! Aí vem o André Silva pra esquerda! Coloca a me levou através do... Caralho! Não vai tomar isso, porra! 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 Vamos virar, caralho! Não vai tomar isso, porra! Vamos virar, caralho! Não vai tomar isso, porra! Vai São Paulo, caralho! Vai tomar isso, porra! Caralho! Vamos! Vamos que dá pra fazer mais um, caralho! Vai dar pra fazer mais um, porra! Vai tomar isso, porra! Vamos! Vamos! Que é São Paulo, caralho! Isso aqui é o tema! Caramba! Que golaço, mano! Que cabe... Tá lá! Mais um desse aí já era! O John tremeu! Tá todo mundo tremendo! Eles sabem que botar! Se Deus quiser, dessa vez vai acontecer de novo! Vai acontecer de novo! Ele já tirou todos os caras, tá? Tá, todo mundo vai recuar! E a gente vai amassar não, Zubeldia! Não invade o campo não, Zubeldia! Sai daí! Vamos! Vamos! Acabou! Acabou! É isso aí, rapaziada! Agora é sofrer nos pênaltis! Não, com muito sofrimento conseguimos o empate e vamos levar pros pênaltis aí! Meu, no confronto o Botafogo jogou melhor no jogo de ida, esse, mas nas chances claras de São Paulo desperdiçou no primeiro jogo com o Caleri, hoje perdeu o Caleri com o Lucas e entregou o gol! Sem dizer que a gente entregou o gol, mas vamos para os pênaltis aí, se o que Deus quiser, né? É isso aí! É isso! Eu não falo bem, cara! Rafael! É hora de você brilhar! Tem que fazer o primeiro! É isso, rapaziada! Vai começar a disputa de pênaltis! Caleri, o homem do gol e do gol perdido! Vai abrir! Lembrando, nossa, nós já passamos por muita disputa de pênaltis, umas tristes e outras boas! Eu não aguento! Esse ano já ganhamos uma e perdemos outra! Eu já tô nervoso o suficiente por conta do jogo e ainda passar por uma disputa de pênaltis dessa, cara, eu vou morrer! Meu Deus abençoe! Bom, sabe o que tem que fazer o primeiro, né? O primeiro é essencial, né? É! Vai, Caleri! Bora! Puta, que pariu! Vamos! Trave do caralho, mano! Trave do caralho, mano! Mano, qual a dificuldade de você estar no chão, cara? Fala pra mim, mano! Qual a dificuldade de você estar no chão, cara? Olha o rio, mano! Olha o goleiro pulou antes, mano! E os dois foram batendo no meio. Pô, mano! É, Fim, mano! Porra, já saímos atrás, cara! Rafael, você tá precisando incorporar o Dibu Martínez, hein? Dibu Martínez! A gente já jogou no São Paulo, faz a boa pra nós, erra aí! É, o Dibu Martínez bate bem, viu? Vai bater no alto e no ângulo! Cata essa boa, não cata, cata! Aí, ó! Gostou fazer isso, cara! Não vai bater o pênalti, mano! Mano, mas no Calé, você vai ver que o John pula antes do Calé chegar, mano! No Lucas também, pai! Não, então, mano! Porra, mano! Porra, mano! Nossa, o Luiz Gustavo, mano! Errou no jogo, não fez uma boa partida pra mim e vai bater o pênalti, hein? Nessa hora, só um Rogério Senni mesmo ali crescia ali pra salvar a noite, mano! Mano, quando perde o primeiro assim, já é uma merda, mano! Tipo assim, o Luiz Gustavo vai com a maior pressão de fazer também, entendeu? Não pode perder, porque senão abre vantagem, uma vantagem ainda maior! Faz o gol, cara! Pelo amor de Deus, mano! Aí, cara! Ficou em frente! Matou bem, cara! Vamos, Rafael! Vou agora! Você, mano! Rafael, esses caras juntam pra fora também! Nós perdemos dois pênaltis, cara! E nenhum dos dois goleiros pegou, mano! Mano, Rafael tem que botar medo nos caras, pô! Quase, hein? Tem que ser forte! É, mano! Nunca ele pegava esse pênalti aí, né? Você não é tão forte a cobrança do Luiz Gustavo, a gente não vai fazer defesa, hein? Jamilo, o Matosso vai fazer a cobrança a barba do ator, contra muita distância, não! Mano, ele vai ficar pra fora, ele vai ficar pra fora! Pô, Rafael, põe medo nos caras, porra! Presta bem atenção, se nós vamos lá, se tiver agora que eu vou te falar! Presta bem atenção, antes! Presta bem atenção agora, ó! Chegou na bola, ele já pulou! Aí é fácil virar o pé, né? É, fácil, cara! Se o cara pôr a bola, ele vai adivinhar o campo! Adivinhar o canto, mano! E, ó, do jeito que o cara vai ali, dá pra esperar, tá? Lógico, cara! Dá pra esperar! Confia, Lucas! Vai e não para! Vai direto e bate! Não para, não! Nem diminui a velocidade! Aí, ó! Quase que ele cata! Vamos, vamos, porra! Vamos, caralho! Vai, Rafael, porra! Vamos, mano, vamos! Quase que ele pegou! Mano! Porra, mas errou dois pênaltos! Os caras não podem errar um? Um pra fora? Agora? Agora! Agora! Na trave! Na trave! Na trave! Na trave! Pra fora! Na trave! Na trave! No meio do gol, Rafael! Caralho, Raman! Que... Guerreiro do caralho, mano! Porra, você não vai fazer uma? Vai ser difícil! Vai ser difícil! Vai ser difícil! Ah, ele vai, ele vai antes! Que isso, cara! Vai antes, olha lá! Ele vai antes! Se fosse o Jandré aí pegando! Ah, ele vai antes! Nos pênaltisinho, viu? E agora o Igor vai para a cobrança! O John tem realmente, na notações, na garrafia, aquela toalha lá e dá uma chegada! Provavelmente um lado onde o cobrador que vai efetuar a próxima utiliza mais vezes! Muito de vez! Igor Vinícius, que não bate muito, né? Digamos assim! Autorizado, Igor Vinícius! A obrigação de converter tá difícil! Igor Vinícius partiu na... Boa, caralho! Boa! Só o cara aí que tem falha, né? Feito que... A resposta está nos caras, entendeu? Mas, Rafael, eu tenho que passar confiança, mano! Tem que ir com tudo, cara! Mano, tem que pegar isso! Pegar esses penaltis, mano! Pode botar o Botafogo à frente! E aí, passaríamos a ter cobranças decisivas! A comemoração do Igor Vinícius! O professor do terceiro da Rússia do São Paulo, o cara é de perder o Luís Gustavo... É o último? Não! O Botafogo vai ter vinte e agora é o quarto! Vamos, Rafael! Pelo amor de Deus, mano! Que soca! Pega, porra! Caralho! Caralho! Vamos, vamos! Mano, vamos! Agora é fazer! E é o último, Rafael, o Catar! É o goleiro a fazer! E o último, Rafael, o Catar! Não, mano! Não passa de cara pra... Mano, faz esse e fica tranquilo! Só faz, mano! Só faz, cara! Porra, só faz, cara! Isso é desse jeito, mano! Só faz, mano! Só faz! Quem que vai bater? Luciano, provavelmente! Só faz, mano! Só faz! Só faz, cara! Caralho! Luciano, mano! Não interessa! Vai, Luciano! Nunca te critiquei! Nunca eu critiquei você, Luciano! Nunca! Eu nunca te critiquei! Luciano, bate bem, Luciano! Bate bem, cara! Puta que pariu! Concentração do Luciano! Expectativa! Luciano! Ah! Agora é treceiro! Puta! Passou de baixo do show, mano! É que pôr a bomba, mano! Vamos, Rafael! É você, caralho! Tava escrito, mano! Calma! Tem que ser você, mano! Pegou! Acabou! Calério perdeu um gol sem... Pegou! Acabou! Luiz Gustavo sem Edmil! Mano, passou de baixo! Mano, passou de baixo! É você, Rafael! Olha, filho! Olha! Nossa! Meu pai do céu! Ai! Pegou! Acabou! Rafael! É o que o Vitor falou aqui, ó! Calério fez o gol, perdeu o pênalti! Lucas perdeu o pênalti, fez agora! Certo? Você valeu no gol, agora você cata! Calma! Vai, mano! Vai, vai, vai! Vai pegar, cara aí! Vai pegar! Vai, porra! Pressão pra ele! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar, mano! Vamos, Morumbi! Vamos! Ai, caramba! Eu pensei que fosse pra fora, mano! Puta merda! Cara, me deu no ângulo, velho! Mano do céu, cara! Eu pensei que a bola tinha subido na trave pra fora, mano! Meu Deus! Me enganou, me enganou, cara! Puta merda, cara! Pelo que agora nós batemos primeiro, olha, cara! O Amazel bate muito bem, cara! O Amazel bate muito bem, cara! O Amazel é branco! Mano, Rafael, tá mal nesse penalti, viu? Tá! Tá só indo pra um lado e bola pro outro, cara! O pior que agora é o São Paulo que bate, o São Paulo errar já é! Não vou ver! É, eu acho que é o Misharaúz, hein? Nestor! Tinha que ser o Nestor, mano! Não, ele vai fazer, ele vai fazer! Ele é bom! Ele é bom de pente! Será, Ben? É, ele é bom! Ele é bom de bola, padre! Rodrigo Nestor! Rodrigo Nestor! Rodrigo Nestor! Juntou o chão, se pá, mano! Juntou o chão, pô! Juntou o chão, pô! Juntou o chão! Juntou o chão! Juntou o chão! Juntou! Fica no meio, mano! Fica parado! Cês pega! Fica parado! Cruel, hein? Mano, porra! Ah, que isso, mano! Porra! Com requinte de crueldade, cara! Com crueldade, porra! Vamos buscar os pênaltis! Empatamos nos pênaltis! Faz isso! Vem de casa, mano! Porra, mano! Puta que parada! Porra, logo, o Nestor que salvou a gente na Copa do Brasil e faz um negócio desse! Mas não vou crucificar o moleque, não, mano! Ah, como não, velho? Ah, como não! Cê bateu um pênalti! Não vou crucificar um cara que bate um pênalti e ele bateu! Ah, para, homem! Porque o jogo que a gente teve hoje, com o Caleri perdendo gol, com o Lucas perdendo o gol, no jogo, não dá pra crucificar, mano! Alguém tinha que sair, alguém tinha que ganhar, alguém tinha que errar pro outro ganhar! E foi a gente, mano! Puta que pariu, velho! Um sonho que se acaba aí na metade do caminho mais uma vez, mano! Tava tão perto! Mais uma vez, velho, desculpa, velho! É decisão de pênalti, pênalti numa decisão, cara! Não pode se bater desse jeito, cara! É uma decisão, cara! Porra, não pode bater nesse jeito! Como que ele bateu? Ele atrasou pro goleiro, cara! Ah, para, mano! Bateu mal! É isso, apajada! Fim de jogo! Não tem nem o que falar! O São Paulo chegou... Mano, sonhamos, 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 mas... Jogo desse jeito, não pode errar! Erramos no gol, perdemos muitos gols no confronto! E um pênalti decisivo não pode ser batido desse jeito! Fica o sonho, as raivas... Ah, tem o Caleri também! As raivas, as raivas vai ficar mesmo, não tem jeito! Pensar agora pra 2025, outro jogador, treinador, reformulação... E é isso, o Botafogo foi melhor no confronto também... Talvez mereça mais... Puta, que tristeza, cara! Mano, eu não tenho nem... E também vai tomar no cu! Não tem o golê, pegador de pênalti, caralho! Mudava essa porra, colocava o jantre também, vai! Ah, também! Rafa, eu não pego um pênalti também, caralho! Ai, caralho! É muita tristeza, rapaziada, mas tamo junto! Se inscreve aí, deixa o like, curte, comenta, compartilha! Eu fui pra cama!